Eu estou na via Eu estou na festa Eu estou no saf Eu estou na dança Com muito doido Os jovens vão por ti Estão a sentir Não vão cair Vamos subir Os jovens vão por ti E tu? Já és mocho? Por apenas 30 mil obras por semana Tens 60 minutos de chamadas E 60 SMS entre mochos Durante 7 dias Para aderir, liga grátis 19602 É para saber É para saber É para saber